Boa tarde a todos e todas. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para usar da palavra. A presidência convida o deputado Sérgio Fernandes para fazer a leitura da ata anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 17 minutos. Muito obrigada, deputado Sérgio Fernandes. Líder aprovada a ata, passe seu expediente inicial. Primeiro ador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Não se encontrando, o senhor deputado Sérgio Fernandes para usar da palavra. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Alerje. Nossa Presidente, deputada Lucinha, deputado Filipinho. Venho aqui hoje, no expediente inicial, mais uma vez debater, conversar, buscar o diálogo sobre um tema que move o nosso mandato, que é a educação. A gente acompanhou, no último final de semana, mais um Estado avançando com relação ao piso nacional do magistério. Uma lei federal que estabelece um valor mínimo para todos os profissionais de educação. Aqui no Rio, a gente já vem há muito tempo debatendo esse tema. A gente tem esse tema como prioridade do nosso mandato, tendo em vista uma lei federal que determina qual o valor mínimo que cada um dos profissionais de educação deve receber, considerando os péssimos salários pagos pelo governo do Estado do Rio de Janeiro aos profissionais de educação, há uma necessidade de valorização desses profissionais de educação. Educação é fundamental. Educação é o que, de fato, possibilita a transformação de um Estado, a transformação de um município, a transformação de um país. E isso só pode ser feito dentro de uma unidade escolar, no chão da escola, e através desses profissionais fundamentais, através dos professores que diariamente se esforçam, se dedicam, se empenham nas salas de aula para poder garantir ensino e aprendizagem aos nossos alunos. Mas esses profissionais, deputada Lucinha, no governo do Estado do Rio de Janeiro, recebem os menores salários do Brasil. É importante destacar aqui também que o município do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do prefeito Eduardo Paes, cumpre e paga o piso nacional do magistério. E o Estado do Rio de Janeiro ainda patina muito nessa pauta. O Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, em algum momento ainda não entendeu a importância dessa pauta. E é uma pauta que diversos Estados vêm avançando, que diversos Estados, de uma maneira ou de outra, vêm implementando o piso nacional do magistério, que é uma medida imperiosa para a valorização de todos os profissionais de educação. A gente pode discutir aqui... Uma parte, deputada. Sim. Mesmo presidindo, eu faço questão de fazer uma parte. Primeiro, enaltecendo a sua fala em defesa do magistrado. Dizer que nós estamos num momento muito difícil, porque o professor hoje questiona o porquê que o Rio de Janeiro não paga o piso. E o piso é uma necessidade que já é uma luta antiga. Vossa Excelência, na Comissão de Educação, como outros deputados, eu também, no sentido do governador entender que sem um professor bem remunerado, as coisas não vão avançar, que o professor também tem suas contas para pagar. Você ressaltou que a prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes paga o piso. Outros estados no Brasil também pagam. No caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está atrás. Nós temos um número imenso de estados que já pagam o piso, e no caso do Rio de Janeiro, isso não vem acontecendo. Então, eu queria dizer à Vossa Excelência que poderíamos, sim, através da Comissão de Educação, pedir uma audiência pública e solicitar a presença do secretário de Educação e perguntar se ele vai sobreviver a um piso que hoje é pago pelo Estado. Muito obrigada pela parte. Quer uma parte? Eu que agradeço, deputado Alucinho. Uma parte, deputado, Luiz Cláudio. Primeiramente, boa tarde, deputado Sérgio Fernandes, deputado Alucinha, meus amigos de partido. Eu passei aqui rapidinho, estava no plenário, só para dar uma fala, deputado Sérgio Fernandes, que na última semana eu estive rodando os quatro colégios estaduais dentro do município de Mangaratiba. E lá eu tive o prazer, a honra, de ter me reunido com as diretoras das escolas. Estou com algumas demandas que Mangaratiba hoje, os colégios do Estado, precisam. Eu quero vir aqui, deputado Sérgio Fernandes, contar com a sua ajuda nesse pleito. Eu sei que é uma luta sua, incansável, então estou começando agora, na casa, primeiro mandato como deputado. preciso muito das ajudas de vocês para a gente poder, de fato, levar todas as demandas que o município precisa, que o Estado precisa, para o município de Mangaratiba. Então, deputado, vim aqui só ressaltar essa demanda e colocar à disposição também para estar nessa luta junto com os professores do Estado. Muito obrigado. Obrigado. Aí, Sérgio, mais um deputado. Não tenha dúvida. Quanto mais deputados somados a essa pauta de educação, e aqui, mais uma vez, frisando a questão do piso, quando a gente faz uma análise do Brasil, a gente vê, deputado Luiz Cláudio, diversos estados implementando o piso nacional do Magistério. Mas a gente também não precisa ir muito longe, não, porque já há também diversos municípios no Estado do Rio de Janeiro. eu citei aqui o município do Rio de Janeiro, que, por sua extensão, é um município grande, mas posso afirmar aqui outros tantos municípios menores que já praticam o piso nacional do Magistério. É uma lei federal que precisa, que deve ser cumprida, mas a gente precisa, sim, estabelecer esse diálogo, fazer essa audiência pública aqui, deputada Lucinha, porque eu tenho certeza de uma coisa, e o deputado Alain, tão logo tomou posse como presidente da Comissão de Educação, também afirmou o que eu vinha falando há muito tempo. O Estado já viveu momentos muito duros, o Estado já viveu momentos muito difíceis, e muito embora ainda estejamos num regime de recuperação fiscal, na educação há recurso. Quem acompanha o dia a dia do repasse do Fundeb para a Secretaria Estadual de Educação, percebe que do ano de 2022 para o ano de 2023, já estamos tendo um incremento no repasse do recurso do Fundeb. Lá no ano de 2021, é o exemplo clássico que há o recurso. Nós aprovamos aqui nessa casa, deputada Lucinha, o abono do Fundeb. E o que é abono do Fundeb? Nada mais, nada menos, do que sobra de recurso. Se sobra, é porque não foi utilizado. Se sobrou, é porque não existiu planejamento para a sua utilização. E se há recurso, por que não, o quanto antes, e toda a categoria de profissionais de educação, de professores, clamam, nós possamos implementar o piso nacional do magistério. Isso é fundamental para devolver aos nossos professores a motivação, a confiança, o sorriso e o orgulho de querer ser professor. Eu visito diversas escolas por esse estado. E sempre que entro numa escola com formação de curso normal, eu faço questão de perguntar a cada um daqueles alunos. E aí, vocês estão animados para ser professor? Por incrível que pareça, o desânimo é enorme. E a gente pergunta por quê. E a resposta, ainda que de maneira muito tímida, é, a gente percebe a desmotivação dos nossos professores em sala de aula, o quanto eles ganham, os obstáculos, as dificuldades, por que nós estaríamos motivados para ser professor, muito embora estejamos aqui cursando a formação para tal. A desmotivação impera. E mais um exemplo são os chamamentos dos concursados na área de educação. Chamam-se 600, tomam posse, 200 e pouco. Há agora uma previsão de convocação de 2 mil e eu acredito que não devamos chegar a 500 novos professores tomando posse. Porque paga muito mal. A gente não pode admitir, deputado Luz Cláudio, que um professor de 18 horas nesse Estado receba menos do que 2 mil reais. É muito pouco. E a gente vem tendo essa luta de uma maneira muito incansável. E esse final de semana todo mundo ficou triste ao acompanhar São Paulo avançando nessa pauta e o Rio de Janeiro mais uma vez não entrando nesse debate e não implementando o piso. Porque nós já debatemos, nós já conversamos, nós já encaminhamos. e o que a gente precisa agora é sentar e estabelecer a implementação do piso nacional do magistério. E tenho conversado e faço aqui esse registro com a nova secretária de educação que é muito solícita, que é aberta ao diálogo e nas primeiras conversas que nós já tivemos ela demonstrou a importância dessa implementação. isso me deixa feliz mas não me deixa ainda satisfeito porque satisfeito nós só vamos ficar quando o piso for de fato implementado e ele estiver lá no salário do professor caindo na conta do professor para que ele possa voltar a se sentir motivado. Eu estou apresentando hoje um projeto de lei ainda que em caráter autorizativo que novamente traz para essa casa a discussão da implementação do piso nacional do magistério. E eu queria aqui contar com o apoio de todos os deputados deputada Lucinha deputado Luz Cláudio deputado Filipinho demais deputados que não estão aqui presentes mas que defendem a pauta da educação como prioridade deputado Flávio Serafine deputado Yuri Moura e outros tantos deputados que também entendem que educação é prioridade que é através da educação que a gente inicia qualquer mudança e construção de trajetória na vida das nossas crianças dos nossos jovens e dos nossos adolescentes e na educação não tem mistério é escola aluno e professor e eu falo hoje aqui nesse expediente inicial para concluir em nome de milhares e milhares de professores que se sentem desmotivados desprestigiados sem atenção sem o carinho que eles merecem mas acima disso tudo sem valorização profissional e valorização profissional é dinheiro na conta no final do mês é salário digno e salário digno é implementação do piso nacional do magistério já e já não é pra hoje deputada Lucinha já é pra ontem muito obrigado agradecer as palavras do deputado Serginho e dizer que nós podemos solicitar a comissão de educação em caráter de urgência de uma audiência pública convidando a secretária de educação para discutir essa questão do piso salarial porque a gente chega a ser vergonhoso do estado do Rio de Janeiro não cumprir com a lei federal que criou o piso salarial então o nosso deputado amigo colega de partido do S. Cláudio como vossa excelência também do PSD nós podemos solicitar através da bancada do PSD ao presidente da comissão de educação que venha realizar uma audiência pública convidando a secretária para discutir essa questão quando é que vai ser implementado o piso nós sabemos que ela como secretária ela pode até achar que essa sugestão da assembleia de convidá-la pode ser num momento não tão bom para ela mas nós temos que discutir isso o governo do estado tem as suas obrigações uma delas é pagar bem o professor se o professor não é bem remunerado deputado Serginho deputado dos Cláudios não existe a motivação e a lei é bem clara tem que implementar o plano salarial do magistrado então eu preciso que vossas excelências concordem e vamos solicitar o nosso líder que é o deputado dos Paulo que a comissão de educação venha fazer essa audiência pública convidando a secretária para que possa dizer qual o cronograma quando esse plano que esse plano já vinha vindo há quantos anos Serginho? muitos e muitos anos e nós não podemos mais ficar empurrando essa situação não podemos eu acho que está aceita a sua proposta o seu encaminhamento deputada Lucinha tem meu total apoio para a realização de audiência pública para buscar com a secretária que mais uma vez já sinalizou o interesse em dialogar eu acho que isso é extremamente importante a gente vem de gestões anteriores que sequer buscavam o diálogo a atual secretária Roberta todas as vezes que a procurei foi solicita e destacou ao telefone comigo a importância do tema piso nacional do magistério eu só quero deixar registrado que é fundamental o diálogo que é fundamental o encaminhamento que é fundamental a sinalização por parte da secretária de educação Roberta da necessidade de implementar mas o que vossa excelência colocou muito bem é quando de que forma com qual planejamento qual impacto qual percurso que isso precisa percorrer para que isso seja de fato implementado porque o que o professor quer é a implementação do piso para ontem a gente está aqui disposto a dialogar a gente está aqui disposto a debater deputado Luiz Cláudio mas esse já é um tema que é debatido aqui na assembleia há muito tempo ordem aqui deputada Lucinha as suas palavras eu também sou de acordo como deputado Sérgio Fernandes parabéns deputado por você estar trazendo a cada vez mais aqui ao plenário com bastante clareza eu falo isso porque meu pai é professor minha mãe é professora a minha fó foi diretora de escola do estado então desde a minha a minha essência na minha casa é de fato com a valorização do profissional então estou aqui à disposição me coloco à disposição além de deputado também através da bancada para a gente estar podendo fazer todos os trames que levem cada dia uma vida melhor para todos os professores dentro da sala de aula muito obrigado tá deputado obrigado Luiz Cláudio obrigado deputado Lucinha obrigado ao nobre deputado Serginho obrigado deputado Luiz Cláudio aproveitamos e discutimos um pouco essa questão do tema da educação do piso salarial dos professores e agora vai usar da palavra o nobre deputado Filipinho é chamado Filipinho carinhosamente boa tarde a todos boa tarde presidente da Lucinha amiga tia do meu grande amigo Diego cumprimento também o deputado Serginho cumprimentar também o deputado Luiz Cláudio hoje primeira vez usando essa tribuna né tô 49 dias de mandato queria cumprimentar todo o público que assiste a TV Alerje dizer que dentro desses 49 a gente vem buscando fazer um trabalho aqui dentro dessa casa é muito atuante pra honrar cada votinho de confiança as pessoas que confiaram no nosso trabalho é a população de Nova Iguaçu a população da Baixada Fluminense e a gente vem aqui trabalhando muito pra poder honrar o trabalho do deputado é muito diferente do trabalho do vereador eu era vereador antes de estar como deputado de ter conseguido essa eleição de ter conseguido me tornar deputado de Estado eu era vereador de Nova Iguaçu fui presidente da Câmara e trabalhei muito de uma forma diferente dessa nosso mandato era participativo era nas ruas todos os dias eu tava atento às demandas e às necessidades da ponta que é a população e agora a gente se depara com um trabalho de deputado que é muito complexo é muito diferente do trabalho vereador mas aqui a gente tem a oportunidade de levar coisas significativas pra nossa cidade aqui eu vou fazer um balanço dos 49 dias de mandato falar de algumas coisas que a gente já conseguiu produzir não dá tempo de falar de todas mas vou falar de algumas coisas que a gente conseguiu produzir nesses 49 dias de mandato uma delas foi logo na semana seguinte que eu tomei posse como deputado estadual eu consegui através da indicação do nosso gabinete levar uma máquina que limpasse o Rio Botas operação limpar Rio do INEA então queria agradecer demais ao Thiago Pampolha que é o nosso vice-governador e secretário de meio ambiente que nos ajudou com essa máquina vai fazer agora um ano que a gente passou uma das maiores dificuldades pelo menos da minha pessoa a maior dificuldade que foi dia 1º de abril as enchentes lá do Caiuaba de Comendador Soares de Moquetá de Santa Eugênia de vários bairros do Palmares de vários bairros lá no município de Nova Iguaçu de Belforrocho e de vários bairros também da Baixada Fluminense a gente passou uma grande catástrofe o pessoal ficou sem tudo em suas casas foi a chuva muito volumosa e ocasionou lá 1,70m de altura das chuvas e a gente participando daquilo ali de perto a gente participando junto ali com os moradores a gente viu quantos moradores sofreram naquele momento e eu como parlamentar não poderia me acovardar e graças a Deus e graças ao governo Cláudio Castro a gente conseguiu colocar uma máquina que logo em seguida entrou a segunda máquina que o Thiago foi lá pessoalmente junto com o prefeito da cidade Rogério Lisboa e consequentemente o Rogério também entendeu essa grande necessidade e conseguiu colocar outras máquinas nos valões da cidade porque as pessoas lá não aguentavam perder tudo em suas casas em todas as chuvas volumosas então assim isso foi uma grande vitória do nosso mandato a gente conseguiu levar essa máquina para poder fazer aquela limpeza no Rio Botas o Rio Botas é o maior rio da cidade em Nova Iguaçu 7 km de rio e a gente conseguiu levar essa máquina e várias outras coisas que a gente vem lutando e batalhando uma delas também eu tive com o secretário de saúde e deputado federal doutor Ruizinho já fiz uma indicação parlamentar para uma UPA 24 horas dentro de uma região que tem muita necessidade inclusive essa região é a região que eu sou nascido e criado que minha família mora e eu solicitei ao doutor Ruizinho solicitei também ao governador isso aí foi um compromisso já de campanha que eles fizeram perante as pessoas e eu estou aqui buscando cobrar buscando estar lado a lado com eles para estar sempre lembrando que eu tenho certeza que isso aí vai sair do papel e a geração de empregos as pessoas que tem qualquer problema de baixa complexidade vai ter como ir para a UPA 24 horas lá que a gente está propondo colocar é mais saúde para a nossa cidade é mais saúde para Nova Iguaçu então assim é uma indicação parlamentar muito importante para aquela região e também uma outra questão que é muito importante também da nossa região que é a segurança pública eu amanhã terei uma agenda junto ao coronel Henrique que é o comandante geral da polícia militar o secretário de polícia militar e eu já vou levar o nosso coronel Fernando que é o secretário de segurança de Nova Iguaçu e a gente vai apresentar um grupo de engenheiros e arquitetos para poder a gente conseguir promover a tão sonhada obra do batalhão de polícia militar para Nova Iguaçu Nova Iguaçu é uma cidade que é considerada como a mãe da Baixada Fluminense vários municípios saíram de Nova Iguaçu e a gente não tem um batalhão de polícia militar e a gente precisa desse batalhão de polícia militar eu já tive numa agenda junto ao Rogério que é o prefeiturado da cidade e o Rogério já aceitou o local que a gente vem propondo o Rogério já aceitou o local o governador pediu para que eu conversasse com o Rogério que já aceitou o local o coronel Fernando que é o nosso secretário de segurança da cidade também já aceitou a gente entrou no denominador e já escolhemos o local para ser o batalhão de polícia militar eu acredito que vai ser o primeiro batalhão de polícia militar a gente é atendido hoje pelo vigésimo em Nova Iguaçu como não existe o primeiro batalhão a gente está propondo que seja feito em Nova Iguaçu e consequentemente essa essa melhoria na segurança pública que a gente necessita vai beneficiar outros municípios da Baixada Fluminense como Nilópolis e como Mesquita que o vigésimo batalhão hoje do Coronel Ângelo que é um excelente comandante de batalhão excelente profissional faz um trabalho de excelência ele abrange Nilópolis Mesquita e Nova Iguaçu e Nova Iguaçu não tem um batalhão então a gente está propondo e amanhã a gente vai ter essa reunião junto ao Coronel Henrique que a gente vai pedir muito essa que tire do papel e que a gente consiga fazer um batalhão tecnológico para ajudar a nossa população e no mais pessoal dizer que é uma satisfação muito grande a gente está aqui trabalhando muito tem muitos projetos que a gente está desenvolvendo muitas questões que a gente vai estar levando para o público nesses 49 dias de mandato a gente conseguiu fazer muitas coisas aqui muitas atividades tentar substituir a nossa presença nas ruas com projetos de relevância com indicações parlamentares que a população verdadeiramente necessita e eu fico muito honrado de hoje estar aqui representando a população de Nova Iguaçu a população da Baixada Fluminense é o primeiro dia que eu venho na tribuna e a gente vai trabalhar muito para fazer grandes projetos hoje a gente está na comissão que é a mais importante dessa casa que é a Constituição e Justiça CCJ que passa o projeto de todos os parlamentares na comissão e a gente pode apreciar a evolução dessa casa e ver o quanto temos deputados aqui que fazem trabalhos de excelência que brigam e lutam pelas suas causas brigam e lutam pelas suas classes e a gente consegue na CCJ ter esse entendimento que vários parlamentares apresentam vários projetos importantes para o nosso estado do Rio de Janeiro para a nossa nação fluminense então pessoal no mais queria mais uma vez cumprimentar a nossa presidenta parabéns pelo dia da mulher a Márcia é dia 8 de março é o dia da mulher então assim essa casa o presidente nosso Barcelar ele está propondo que as mulheres presidam essa casa nesse mês de março e hoje é o dia da nossa referência de quatro mandatos aqui dessa casa grande Lucinha tia do meu amigo Diego e é um prazer eu estar aqui na primeira vez que eu venho falar na tribuna você está presidindo aí Lucinha um abraço a todos e muito obrigado a todos que estão nos assistindo pessoal que está na TV Alerja e em breve a gente vai falar mais dos nossos trabalhos dos nossos projetos e queria dizer que a gente vem com muita humildade muito respeito a todas as pessoas que confiaram e acreditaram votos de confiança foram 47.105 votos doutor Léo foi uma quantidade significativa de votos para um jovem que vem da Baixada Fluminense comecei na vida pública com 28 anos me tornando vereador de Nova Iguaçu dois anos como vereador me destaquei naquela casa me tornei o presidente da Câmara de Nova Iguaçu o presidente mais novo da história da cidade e logo em seguida como presidente fui para a minha reeleição que é mais difícil do que a eleição e consegui ser o vereador mais votado da história de Nova Iguaçu com 10.962 votos e não podia perder a oportunidade de buscar uma cadeira a nível estadual e em 2022 me candidatei primeira vez que eu vim candidato a deputado estadual Deus me honrou e eu consegui ser o deputado mais votado da história de Nova Iguaçu tive quase 34 mil votos na cidade fui o mais votado bati o recorde também dos deputados que passou o recorde anterior era do atual prefeito que era de 31 mil votos que era do Rogério eu consegui fazer quase 34 e estou aqui com muita humildade e respeito tentando aprender doutor Léo é um cara que me ajudou muito Alexandre também dois guerreiros que me ajudaram muito aí nessa nessa etapa de aprendizado porque a gente vem do legislativo municipal passa por legislativo estadual é uma diferença muito grande e eu quero aproveitar bem essa oportunidade vocês podem ter certeza que tudo que eu tiver dúvida eu vou ligar eu vou perguntar não vou ter nenhuma nenhuma arrogância sempre com muita humildade para poder aprender e fazer o melhor e representar a população que acreditou no meu trabalho no domingo agora fizemos uma fiscalização que foi muito importante aquela fiscalização com certeza a gente conseguiu tocar no coração das autoridades que tem a concessão ali do Maracanã e ver que é injusto os preços adotados ali no Maracanã pessoa que é salariada não tem condições de frequentar o Maracanã o ingresso é um valor significativo mas mais significativo ainda é o valor dos alimentos e das bebidas a gente pôde constatar vários ambulantes lá que não que não emitem notas fiscais não emitem nota fiscal e a gente pôde acompanhar junto com a comissão já mais vista nove deputados presentes nessa grande fiscalização um domingo de sol e a gente lá de terno todos nós para poder mostrar que a população fluminense tem representante representante que briga pelo povo que luta pelo povo a gente vai ter uma reunião amanhã dessa comissão de deputados para a gente falar da falta de segurança no entorno do estado do estádio para ver se a gente consegue pedir o GEP para poder melhorar que por sinal o GEP se faz presente no Maracanã e faz um trabalho de excelência mas quem paga esse preço é o estado o Maracanã recebe arrecada a concessão que administra o Maracanã arrecada um valor significativo um valor grandioso e quem paga o valor dos policiais é o estado tem que fazer um proez para o Maracanã para a concessão do Maracanã pagar os policiais que fazem a segurança no entorno e dentro do estádio então assim a gente conseguiu ver várias questões que a gente vai estar fazendo pedidos de informação para a gente poder cada vez mais fazer com que a pessoa de mais humilde consiga levar a sua família para ter um domingo uma quarta-feira uma quinta um dia de lazer no Maracanã que é um grande ponto turístico da nossa cidade futebol todo mundo ama futebol todo mundo gosta eu particularmente sou apaixonado por futebol e a gente vai brigar o direito dessa nossa população e no mais quero agradecer a oportunidade e mais uma vez cumprimentar a todos que estão nos assistindo e um grande abraço a todos um abraço para toda a população iguaçuana da Baixada Fluminense e do estado do Rio de Janeiro obrigado deputado Felipinho Raviz próximo orador inscrita é a nobre deputada Lucinha bom boa tarde a todos os deputados aqui da casa aos assessores a nossa TV Alerj e todos aqueles que não assistem nos seus gabinetes os nobres deputados eu queria aproveitar a oportunidade de convidar o deputado Felipinho já que o deputado Felipinho lembrou muita propriedade ele é amigo do meu sobrinho Diego desde moleque já votou em mim na época lá atrás no passado queria agradecer muito a você Felipinho e ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade para te convidar amanhã está marcada a audiência pública da comissão de saneamento ambiental e nós vamos estar discutindo com a empresa chamada Águas do Rio que é a empresa que ganhou a concessão da CEDAI com a venda da CEDAI a empresa que hoje comanda diversos municípios da Baixada é a Águas do Rio inclusive o município de Nova Iguaçu que ela pega Nova Iguaçu Belfor Roxo São João de Miriti que era do Léo Vieira e diversos deputados aqui da casa e eu gostaria que o deputado Felipinho tivesse presente para poder tomar conhecimento qual é o critério ou quais foram os critérios que essa empresa vem adotando no sentido de resolver a questão da falta d'água que é generalizada em todos os municípios da Baixada e lá na minha região na Ponta Nosso Oeste eu posso garantir que não falta água em Copacabana Ipanema Leblon não falta Barra da Tijuca não falta água mas quando chega lá em Nova Iguaçu que está do lado do Guandu não tem água aí tem aquela música do Djavan morrei de sede em frente ao mar eles moram ao longo do quilômetro 32 e não tem água então é importante a sua presença amanhã estou convidando a todos os deputados que residem nos municípios aonde essa empresa Águas do Rio vem operando há mais de um ano e meio porque nós temos que discutir qual é o cronograma de execução de obras porque quando era a CEDAI nós puxávamos a orelha da CEDAI agora não é mais CEDAI os investimentos para a redistribuição de água para os barres seja da Baixada chega lá da cidade seja da Ponta da Zona Oeste é de responsabilidade dessa empresa e essa empresa Águas do Rio ela vem brincando com a população ela pega Belfor Roxo São João de Miriti pega município do interior ela pega parte da Zona Norte e vem deixando a desejar então eu gostaria que o nobre deputado estivesse presente como todos os deputados aqui dessa casa que residem nessas áreas onde essa empresa tem a concessão que ela já vem cobrando nobre deputado Filipinho Serginho e o nosso galã de novela o nosso Bernardo galã de novela do tempo antigo de Petrópolis agora nem tanto dizer que é importante amanhã a presença de vocês discutir com essa empresa porque até agora eu não vi em momento nenhum nenhum município dizer que teve investimentos por parte dessa empresa para resolver o problema de esgoto para resolver o problema da redistribuição de água então o tema de amanhã da audiência pública é para tratar dessa questão da falta de água nesses diversos municípios da Baixada como também na nossa região da Zona Oeste Santa Cruz Iuaíba Cosmo Guaratiba como na capital do Rio de Janeiro que parte da Zona Norte é atendida por essa empresa empresa essa que ganhou de bandeja através do leilão da CEDAI para explorar vamos dizer assim do ponto de vista financeiro que no caso é exploração mesmo da população que a população paga água porque a conta chega na casa do morador ela paga água e não tem água na torneira que chega a ser o cúmulo do absurdo ela paga esgoto quando ela não tem esgoto tratado quando o esgoto do morador vai para a galeria de águas pluviais vai para um canal vai para um valor e depois vai cair no rio e esse rio vai desembocar ou na Baía de Guanabara ou na Baía de Sepitiba nós não podemos mais aceitar isso então é importantíssimo amanhã essa audiência pública espero que o nobre deputado Filipinho esteja presente que participe conosco deputado Serginho se puder também estar presente porque nós não podemos deixar depois de um ano e meio de concessão a empresa até agora não apresentou um cronograma que possa ser discutido com o parlamento no sentido de resolver o grave problema de abastecimento de água ela apresenta um cronograma para 12 anos mas cadê esse cronograma é um cronograma mínimo está errado isso porque as empresas que ganham essa concessão elas só estão botando dinheiro no bolso porque a manutenção da rede é coisa pouca a manutenção deputado Serginho é pouca coisa manutenção da rede de água entupimento ali o grande problema é a execução de grandes obras quando a CEDAI foi vendida deputado Serginho o novo presidente neste momento nós imaginávamos aqui nessa casa e eu vou ter conta a venda da CEDAI vossa excelência sabe disso muitos aqui imaginavam que a empresa iria investir não investiu nada cadê a ampliação da estação do Guandu não saiu do papel a população do Rio de Janeiro aumentou nas pontas e na baixada multiplicaram mais ainda que é onde a população consegue morar não consegue morar na Zona Sul porque o cara que mora na Zona Sul graças a Deus é beneficiado ele abre a janela e vê o mar a área da praia branquinha tudo aceso quem mora na Baixada quem mora na Zona Sul abre a janela e vê um valão uma escola toda quebrada um parquinho todo quebrado tudo pichado essas são realidades que nós temos que levar em conta então nós precisamos discutir qual o papel do parlamento em função da necessidade da nossa população e nada mais importante do que discutir a questão da água do abastecimento de água regular para a população que é um direito de todos nós está garantindo direito a água é vida nós não podemos enquanto parlamentares aqui nessa casa deixar discutir essa questão então amanhã a Águas do Rio vai estar aqui presente nessa audiência da Comissão de Sanamento Ambiental quem é o presidente é o nobre deputado Jari eu sou a vice-presidente mas eu estarei presente para poder cobrar porque são diversos municípios que são administrados né por essa concessão para a Águas do Rio mas todos têm conhecimento da falta d'água eu estava conversando outro dia com o deputado Léo Vieira que é de São João de Meriti até mandou um vídeo para mim mostrando a cobrança da população porque não tem água na torneira mas a conta chega ainda é diferente de outros pontos da embaixada nem da zona norte nem da zona oeste então nós não podemos em momento nenhum enquanto parlamentares aqui dessa casa discutir essa questão de cobrar cobrar cadê a ampliação da estação do Guandu ora se a população aumenta a população da embaixada aumenta cada vez mais da zona oeste que a periferia aumenta só aumenta e cadê a água tratada para chegar na torneira desse morador cadê o projeto de ampliação do Guandu a cidade não foi vendida porque parte dos investimentos não foram parar para a ampliação da estação do Guandu está tudo parado os reservatórios que iam ser construídos também estão parados e as empresas que tem a concessão que não é só Águas do Rio não tem aqui explora a área de Jacarepaguai da Barra que é a Engar tem a outra que é da minha região que é a Mais Saneamento Rio Mais Saneamento elas só colocam o dinheiro no bolso qual é as obras que vocês que moram no nosso estado como um todo vem vendo de perto por parte dessas empresas nenhuma então mais uma vez Filipinho espero você amanhã é 10 horas da manhã da Comissão de Saneamento Ambiental vou te passar a sala correta para você fazer presente porque você representa o seu município Nova Iguaçu e lá o povo está sofrendo com a falta d'água isso não é de competência do município é de competência que era do estado e hoje é dessa empresa Águas do Rio então temos que cobrar para resolver essa questão claro a vontade inclusive também a gente está com um problema gravíssimo lá na nossa cidade que o município hoje não tem de competência de fazer o saneamento quem tem que fazer o saneamento é Águas do Rio e nisso as obras que foram licitadas entrou só a pavimentação e águas pluviais e águas do Rio não estão acompanhando não está acompanhando a obra com o saneamento então esse é um problema que eu vou discutir amanhã também nessa audiência também muita o valor da conta de água está altíssimo também na nossa cidade tem relatos de moradores que pagavam valor quando era sedar e quando entrou Águas do Rio o valor triplicou quadriplicou e as pessoas não tem condições com péssimo serviço deputado Filipinho essa é a questão da rede de esgoto vossa excelência colocou é uma questão grave por quê? porque quando as prefeituras fazem licitação é de competência das prefeituras a drenagem meio fio e a pavimentação é de competência a drenagem a garega os pluviais a drenagem meio fio e pavimentação competência municipal o que é competência do estado que antes era sedar era água e esgoto quando a sedar era pública se eu posso afirmar a vossa excelência existia um acordo qual era o acordo? a sedar ela doava toda a parte dos canos para colocar água e a empresa que no caso da prefeitura que teve a licitação quando estava executando a obra aproveitava e colocava já a rede de água para o morador isso lá atrás quando a sedar era uma empresa pública existia um acerto de contas hoje não tem mais então você imagina nobre deputado Filipinho um bairro que você sempre lutou para ter obras de melhoria de infraestrutura aí coloca a galeria de águas pluviais que é drenagem e o meio fio e o cidadão abre a torneira não tem água ele dá descarga e a merda dele vai parar na rua ou vai parar dentro de uma galeria de águas pluviais não tem lógica mas no contrato que eles assinaram essas empresas todas que ganharam essa concessão está lá bem claro que é de competência da concessão colocar rede de esgoto e colocar rede de água nos municípios nos quais elas ganharam a concessão só que elas não estão fazendo isso e quem está se prejudicando é a população vamos cobrar amanhã vamos cobrar bota na pauta essa questão que é muito importante lá em Nova Iguaçu eu consegui dezenas de ruas asfaltadas que não tem esgoto porque e a prefeitura tem que dar jeitinho porque nem a prefeitura pode fazer porque a competência da Águas do Rio não pode realizar a prefeitura não pode fazê-lo mas no momento que ela está executando da obra se ela não tiver outra forma para fazer a drenagem fazer uma pára de esgoto ela não consegue fazer a obra então nós temos que questionar amanhã Águas do Rio porque elas estão há um ano e meio entendeu só nadando em Bé estão de férias estão de férias aí eu pergunto a você quanto é que vem o valor da conta a conta vem absurdo então eu gostaria de pedir a presença de todos e você Filipinha amanhã grande representante de Nova Iguaçu vai estar na audiência pública para cobrar o direito de parlamentar de representante do povo de que as obras de Nova Iguaçu a empresa Águas do Rio coloque a rede de água e a rede de esgoto para que a população tenha dignidade estarei presente e para te parabenizar pela iniciativa isso que você está fazendo é muito importante muito importante mesmo eu estarei presente amanhã 10 horas da manhã com você meu amigo tá bom um abraço obrigado deputada Lucinha até fazendo um adendo aqui a voz da Zona Norte destacar que lá na Zona Norte Irajá Vista Alegre Vila da Penha Vila Cosmos a gente sofre muito com a falta de água é o hidrômetro que vai para fora da calçada e a calçada que fica toda destruída é a água que não chega mas o que eu posso te afirmar deputada Lucinha é que a conta chega todo final de mês alta e se não pagar corta se a eficiência para mandar a conta e para cortar for a mesma para os investimentos e para o fornecimento de água eu tenho certeza que esse serviço tem condições de avançar mas por enquanto realmente é o morador lá na ponta que está sofrendo nesse calor de 40 graus 45 graus do Rio de Janeiro quando ele abre a torneira não cai uma gota de água e a gente fica igual maluco correndo atrás de carro pipa para garantir o mínimo de água para essas pessoas que tem o nosso respeito mas muitas das vezes não tem o respeito dessa concessionária Águas do Rio Obrigada deputado Serginho vai usar da palavra agora com galã de novela nosso deputado Bernardo próximo orador inscrito conterrâneo da cidade de Petrópolis galã de novela segundo a deputada Lucinha é o nobre deputado Bernardo Rossi assim eu vou ficar vermelho obrigado meu deputado Tony presidente dizer que essa luta da nossa deputada Lucinha sua do deputado filipinho é muito importante estamos falando de um bem natural essencial que é a água o que me traz agora o que me traz agora no expediente inicial presidente é um tema muito importante para a região serrana um tema muito importante para a Petrópolis e eu assumo essa tribuna para pedir o apoio dos meus pares dos meus deputados e já agradecendo ao presidente dessa casa Rodrigo Bacelar que teve uma sensibilidade em entender a importância desse projeto que entrou em regime de urgência em pauta esse projeto tem como objetivo a manutenção de mais de 15 mil empregos em Petrópolis e a recuperação econômica da nossa cidade ontem fez um ano da segunda catástrofe que aconteceu na nossa cidade as pessoas sabem que Petrópolis ainda não se recuperou emocionalmente e economicamente também pessoas foram atingidas pela segunda vez muitas das vezes vou aqui dar o exemplo do que trata esse projeto esse projeto trata de um programa chamado Recupera Petrópolis que o governador Cláudio Castro elaborou com muito carinho e cuidado devido as fortes chuvas que acometeram a nossa cidade e devido a necessidade de recuperação econômica esse programa investiu em Petrópolis mais de 200 milhões sem taxa de juros e com uma carência de 12 meses só que esses 12 meses venceram acabei de falar aqui ontem fez um ano da segunda tragédia Petrópolis em 2022 vinha se recuperando lentamente da covid e logo em seguida quando estava em processo de recuperação vieram as grandes chuvas quando eu falo de empresas que esse programa que o governador Cláudio Castro apoiou eu estou falando aqui de lanchonetes estou aqui falando de restaurantes estou aqui falando de papelaria estou aqui falando de lojas de autopeças estou aqui falando de confecção estou aqui falando de cervejarias artesanais essas pessoas não tem dinheiro porque venceu agora também a primeira parcela desse empréstimo desse programa Reconstrói Petrópolis que foi um programa vindo da Gerri levei isso ao presidente Bacelar levei esse projeto que hoje vem em votação ao governador e os dois se mostraram muito sensíveis dando um prazo de carência de mais 12 meses para esses empresários que ainda não se recuperaram quando eu falo de empresas eu falo de 15 mil mais ou menos 15 mil pais e mães chefes de família que dependem desse sustento que é o emprego seu emprego e se esse projeto aqui não for aprovado provavelmente esse número de 15 mil famílias que estão hoje empregadas e que dependem dessas empresas que eu acabei de falar aqui provavelmente eles terão que mandar essas pessoas embora para honrar esse parcelamento então hoje ter aqui um projeto em tramitação de regime de urgência e ter aqui deputados que são sensíveis a essa causa são sensíveis a essa bandeira eu tenho certeza que hoje eu volto para a minha cidade com boa notícia hoje eu volto para a minha cidade falando que nós tivemos a aprovação desse projeto aqui nessa casa e que essas empresas que eu já falei é que muitas das vezes são pequenas empresas que dependem desse recurso para dar é manter esses mais de 15 mil empregos voltando hoje para a Petrópolis se Deus quiser e com a ajuda dessa casa que é uma casa sensível a essas bandeiras é uma casa sensível a geração de emprego ao desenvolvimento econômico pode ter certeza que essa casa hoje esses deputados hoje vão dar uma contribuição concreta a essas empresas e a esses pais e mães chefes de família olha esse projeto parece ser um projeto simples mas quando a gente vai para a ponta e a gente vê lá a pessoa com a barriga no balcão a pessoa que trabalha dia a dia que depende dos seus negócios deputada Lucinha pessoas essas empresas essas que foram atingidas duas vezes teve a primeira catástrofe e ela foi lá organizou de novo a sua lojinha organizou de novo a sua empresa um mês e pouco depois veio a segunda chuva e essa pessoa depois de achar que estava tudo recuperado com o seu mostrualho na sua lojinha voltou limpou a sua máquina da sua empresa recuperou a peça que estava estragada veio a segunda chuva e essa pessoa perdeu tudo de novo pela segunda vez então hoje aqui eu estou fazendo um apelo eu estou fazendo um pedido aos nossos amigos deputados já agradecendo ao governador Cláudio Castro já agradecendo aos deputados e agradecendo a sensibilidade do nosso presidente colocou esse projeto em regime de urgência sabendo a importância que essas parcelas vencem agora e dando um prazo de mais de 12 meses de pagamento vai dar um alívio para as nossas empresas vai dar um alívio para a manutenção de emprego na nossa cidade a Firjan ela deu um número importante ela fez um estudo que teve um buraco um rombo vamos falar assim na economia de Petrópolis de mais de 650 milhões então poder dar esse respiro ao gerador de emprego poder dar manutenção de emprego a quem veio de uma pandemia e a quem sofreu por duas tragédias com certeza vai ser uma grande valia para Petrópolis vai ser de grande valia para a nossa região deixo aqui um abraço para você gerador de emprego para você que mantém esses postos de trabalho e que acredita quando um pai de família uma mãe de família tem o seu salário na conta ela tem dignidade ela leva dignidade para dentro de casa tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado e o governador vai sancionar estamos juntos uma parte deputado por favor bom primeiramente queria saudar a nobre iniciativa de apresentar esse projeto de lei de fato na nossa cidade de Petrópolis a gente caminhando lá a gente escuta muito o pedido desses empresários para que esse prazo fosse prorrogado para que essa carência fosse prorrogado porque eles não tem fôlego de cumprir com essa obrigação acho que é importante destacar a boa fé desses empresários todos eles querem cumprir todos esses empresários querem honrar o empréstimo feito com o Estado esse momento ainda é um momento muito indelicado onde esses empresários não tem fôlego suficiente onde o pagamento dessas parcelas vai atrapalhar de fato o fluxo de caixa desses empresários então a sua proposta é extremamente importante para a cidade de Petrópolis mas queria também deixar aqui registrado e friser isso na data do aniversário de Petrópolis na semana em que comemoramos comemoramos não, desculpa comemoramos o aniversário de Petrópolis e depois a data do dia 20 de março da segunda tragédia eu acho que essa temática é uma temática que não pode ficar restrita tão somente a essas datas a data de um ano a data do segundo do dia 20 de março no aniversário de Petrópolis essa é uma discussão e essa casa tem sido muito sensível a esse tema que deve acontecer em todos os meses do ano principalmente nos meses em que não chove e a gente vem percebendo uma omissão um silêncio do poder executivo municipal que nos preocupa porque agora quando chove enche agora quando chove cai agora quando chove as pessoas ficam desabrigadas os empresários tem seu prejuízo quando chega abril maio junho que não chove a gente esquece de debater e de cobrar o poder executivo as ações de prevenção eu tenho dito muito isso vossa excelência foi prefeito da nossa cidade conduziu a nossa cidade com a experiência de mandato do deputado estadual conduziu a nossa cidade de uma maneira muito firme e competente na qualidade de prefeito mas é importante que essa casa aqui aprove essa medida no dia de hoje mas que a gente tenha também deputado Bernardo Rossi o compromisso de seguir debatendo esse tema que todos os anos aflige a população da região serrana e em especial a população da nossa cidade de Petrópolis porque a gente não tem no poder executivo municipal o suporte para construir o que foi destruído e não temos também qualquer suporte qualquer planejamento de fortalecimento de defesa civil e de políticas públicas de prevenção o estado na calamidade que Petrópolis sofreu fez sua parte se fez presente foi atuante vossa excelência foi um deputado extremamente diligente nesse sentido e eu queria aqui deixar esse reforço para que a gente possa aprovar essa sua iniciativa muito importante mas que esse debate possa ultrapassar o mês de março e prosseguir pelos próximos meses muito obrigado vossa excelência tem toda razão deputado Serginho e o tema de hoje aqui tem essa importância porque não é simplesmente lembrar aconteceu dia 20 de março a segunda tragédia e fica por aí a população ela precisa ela necessita de ações concretas e esse projeto de hoje é uma ação concreta é uma resposta dessa casa direta a população que hoje não se recuperou e precisa do apoio dessa casa precisa do apoio do governo do estado para se recuperar economicamente também tenho certeza que esse projeto aqui vai ser aprovado nessa casa e vamos dar boas notícias para a nossa serra para a nossa Petrópolis obrigado Obrigado deputado Bernardo Rossi não a Deputado Lucinha que ficou muito bem nessa cadeira de presidente pode ele cair muito bem deputado e esse blazer rosa deu um charme ainda maior com certeza não havendo mais oradores inscritos encerramos a presente sessão do apoio do apoio Obrigado.